Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês comperem mais uma aventura de H111, dessa vez continuidade ao vídeo anterior. Eu encontrei um amigo favelado, encontrei os gringues que infelizmente não ficaram mais por aqui. Por alguns motivos, encontrei o favelado que eu quase matei e tá aí. Pronto. Aqui cara, tu tem munição de que aí? Nada? Nadinha. Então toma isso aqui ó. Quer dizer que você joga quanto tempo esse jogo, cara? Mais ou menos? Não faz um dia. Um dia? Pô, joga mais tempo que eu. Comprei esse jogo tem nem duas horas. Ixi, mano. Tô louco. Pois é, cara. E matei um gringuei. Ah, você é doido, mano. Por que que eu sou doido? Não, tu falou, né? Uns caras muito loucos aqui, mano. Você é doido. Ah é, tem uns caras muito doidos. Muito doidos de droga. Droga. Vamos fazer o seguinte, cara. Você sabe onde é que você tá, né? Sem nada, mano. Nem sem nada. Chega aqui, chega aqui. Tá vendo esse pôr do sol bonito ali atrás? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Sabe o que acontece quando você aperta o F6 com o pôr do sol? Sem nada. Aperta pra você ver o que acontece. Deixa eu ver aqui, pera aí, rapidão. Ah, que delícia, cara. É um F6 gostoso do pôr do sol. Ah, se fomeu, cara. Foi batizado. Bem-vindo ao H1Z1. Vambora. Obrigado, caralho. Vambora, cara. Aprendi isso com os gringueis aqui do jogo. Eles adoram o pôr do sol com F6. Vamos ver se tem munição aqui pra essas coisas, cara. Vá. Já encontrou algum gringuei? Ó, tem uma munição de ponto 45 nesses armários. Pega aí pra você. Já encontrou o gringuei aqui, já? Já, já. E como é que foi a tua experiência? Como é que foi o seu primeiro contato com o gringuei? Ah, mano, eles meteu bala no início, sem dó. Falei assim pra eles, assim, é, stop, stop. Aí eles perguntam de que país que eu era. Eu falei Brasil, tá ligado? Nunca fala que você é brasileiro, gringuei. Eles vão meter bala. Lógico. Aqui tem mais munição, né? Aqui dentro, nesse armário. Brasil é fucking tal, tal. Brasil é fucking tal, tal, tal. Caramba, cara. Eu não sei nem por que eles têm raiva da gente. É porque a gente mata muito eles. Eles deveriam gostar. Tem ninguém que gosta de brasileiro. Eles gostam de um F6 básico. Em todo jogo. Em todo jogo tem gringuei que adora BR. Bom, vambora. Conseguiu a munição? Então, beleza. Agora a gente vai... Vamos pra caça. Vamos pra caça. O negócio é matar agora. O negócio é matar. Sangue nos olhos. Bom, chegamos em Cranberry Fields Forever, cara. Agora a gente tem que... Se situar aqui. Telegacia é treta o tempo todo. A gente pode passar na zona residencial primeiro. E ver se encontra mais coisa. Topa? Beleza, beleza. Se que sabe, mano. Não sei, eu vou. Então, vambora, então. Bora. Chega. Olha o grilo. Não sei se viu que tinha grilo agora no jogo. Tô grilado. Tô grilado. Badum. O que é essa aqui? Vambora, meu irmão. Vem comigo. É impressionante. O FPS, quando tá na cidade, cai pra tipo 15. Ó, tem zumbi andando ali, ó. Correndo ali na frente. Ah, não. Tá parado. Você que tava correndo. É zumbi, né? É, mas você que tava correndo atrás de player. Tudo bem. Cara, vamo... Vamo pra delegacia? Vamo, vamo, vamo. Você que mata. Vamo buscar treta que você tanto tá evitando e eu tô tanto querendo. Vamo lá. Tá, vamo lá trocar. Vamo trocar. Vamo passar na igreja antes. Não ouvi não, não ouvi não. Vamo pra igreja de Jesus. Dar uma rezada antes. Se bobear, a gente converte algum gringuei. E aí, a gente parte pra delegacia. Ó, tô vendo. Tem base pra caralho aqui, cara. Tem que ficar ligado. Pode ter muito player por aqui. A gente nem tá vendo. Olha quanta base. Olha quanta base, cara. Que loucura. Que loucura. Opa. Fecha a porta quando eu entrar, hein. Fecha a porta aqui na igreja. Quando eu entrar. Nada. Aqui em cima. Já fiz a área limpa, hein. Já fiz a área limpa na igreja. Então tem player na região. Não tem porra nenhuma aqui. Vamo vendo esses armários. Hoje, hoje... Hoje teve um cara, mano. Tá ligado essa portinha aqui que você entrou aqui? Ah, sei. Hoje teve um cara que ele tava aqui, mano. Aí eu cheguei aqui de boa. O maluco me deu um susto, mano. Ele te matou ou você matou ele? Ele me matou, mano. Eu de arco e flecha. E ele só com uma faquinha me matou. Porra, louco, cara. Que louco, cara. Não, mano, mano. Eu sou muito ruim pra acertar, mano. Não, mas é questão de treinamento. Treinamento e... E... Beleza. Como é que eu dropei a porra da água? Falei. Olha, cara. Dá pra ver a rua daqui assim, ó. Assim. Dá pra ver a rua se fizer assim. Interessante. Bom, vambora aí, meu irmão. Vamo sair dessa porra de igreja. E vamo pra... Vamo pra treta ali em cima. Vamo em cima daquele prédio ali. Vamo subir nesse prédio? Pra ver se tem alguma coisa. Bora, bora, bora. Fica ligeiro que pode ter player nesses prédios aqui. Só camperando. Safado. Tudo bem. Vamo embora. Chega mais aí. Não. Se liga aí nesses dois andares aqui. Fica ligeiro. Cara, FPS cai pra 15. É muito ruim o jogo. Eu não sei se é meu PC. Acho que é meu PC, com certeza. Medi-se tem player aqui essa porra. Puxa, mano. Eu jogo nativo. Olha. Ah, ixa. É ruim, hein. Ó, 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 ó. Olha quanta coisa aqui. Olha quanta casa, cara. Nossa, velho. Tô vendo player. Tô vendo player aqui, ó. Em direção. Vem cá. Uuuu. Matei. Ha, ha. Uuuu. Que é boa. Vamo buscar mais aqui. Quer ir lá pegar o loot do cara? Eu te dou cobertura aqui de cima de sniper. Vai lá buscar. Pode ir lá, vou lá. Pode ter coisa pra você. Vai lá. Tá aqui, ó. Essa aqui eu tô olhando aqui embaixo, ó. Lá do poste. Tem um corpo morto ali. Uma tripa ali. Vai lá. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Caralho. Eu não sei nem como é que eu consegui matar. Não sei nem como é que eu consegui matar o gringuei com 15 FPS. Foi tipo... O primeiro tiro eu errei. O segundo tiro eu acertei. Mas o FPS baixo fica tudo tremido, cara. O player nem deve ter visto de onde que veio. Né? Tá tudo bem. Eu tô olhando na região aqui, ver se não vem player pra te mostrar cobertura. Quando tiver chegando... Quando tiver no térreo, me avisa. Pra eu começar a olhar pra rua ali. Né? Você. Javi, eu vou sair na porta, te aviso. Ok. O Sniper, você vai se casar. Opa. Tem uns barulhos. Vem se faz... Pó. Parece que é... Tem mais player vindo ali, cara. Tem mais player vindo ali. Mas não é na tua direção não. Fica tranquilo. Fica de boa. Então fica aqui, volta. Volta aqui, volta aqui. Tem um player ali indo pra delegacia. Dois. Três. Tem um grupo inteiro. Tem um grupo... Ai meu Deus. Vou matar. Eita, pô. Ei, eu não tenho nada. Eu só tenho uma. Então você vai se gastar a arma. Correndo. Corre, safado. Porra, acertei, mas não matou. Filha da puta. Tô aqui em cima, cara. Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Não bota a cara, não. Bota a cara, não. Os caras tão na delegacia. Dois fugiram pra trás. E eu tô na delegacia. Ó, correu pra igreja. Correu pra igreja. Um correu pra igreja. Um correu pra igreja. Você fechou a porta ali? De onde você veio? Fecha a porta ali. Ó, tem. Fecha a porta. Fecha a porta. E marca ali, marca ali. Marca ali na porta. Se vierem, já sabem, tá ligado? Ó, tá ali em cima. Vou pegar essa puta agora, cara. Matei o cara. Uau! Menos um. Ó, o outro tá na igreja. O outro tá na igreja ali, ó. Ali não. Saiu. Pera aí. Ele entrou lá. Ele entrou lá, né? Tá aqui na igreja. Tá aqui na igreja. Aqui embaixo. Vai entrar. Ó, ali. Ele... Matei, matei. Ele tá de sniper, cara. É pra você, hein. Pega essa sniper pra você, meu irmão. Uuuu! Tamo fazendo a limpa nessa porra, cara. Tu morreu, favelado? Favelado morreu? Como assim, cara? Ele morreu? Como assim ele morreu, cara? Como assim, favelado morreu? Uau, mano. Como você morreu, velho? Nem sei o que aconteceu, mano. Nem sei, mano. Acho que eu tomei tiro. Será que você tava sangrando? Ou morreu de fome? Você verificou tua base, né? Tava não, tava não. Tava tudo... Tudo 70 e pouco, mano. Ah, meu Deus. Como é que você tomou tiro, então, que eu nem ouvi de barulho? Ah, nem sei como eu meia, mano. Vai saber. Nem tava... Puta, cara. Agora que eu matei o maluco de sniper pra você. O cara tava de sniper. Mas tem um cara de sniper. Ele tava de sniper pra você, cara. Mas tudo bem. Eu tô maluco. Nem sei o que eu não sei. Porra, é foda, cara. Tu não sabe se localizar, né? Mas tudo bem, meu irmão. H9, mano. Nossa senhora. H9. É perto, H9. Ai, meu Deus. Eu fui olhar no mapa e morri. Merda. Merda. Não. Fiquei conversando. Fiquei conversando e tomei no cu, cara. Que merda, cara. Ah, mano. Fui culpado. Eu sou mal. Tudo bem, velho. Tudo bem. Que importa é a diversão. Valeu, favelado. Obrigado aí pela participação, cara. Valeu, meu irmão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acabei morrendo. Puta, acabei conversando com o cara. E acabei não ouvindo o passo, velho. Merda. Mas matei gente pra cacete nessa porra. Matei gringuei pra cacete. O que importa é isso. Fiz a limpo. O cara tá citando bem ali. Suzuki. Olha, o Suki. Que tá citando bem ali. Mas tudo bem. Faz parte do game. Já sobrevivei mais 5, 6 vidros. Nesse char aqui. Bom. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se eu puder deixar seu like. Ajuda bastante. Se possível. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. E se inscreva no canal. Você que não tá inscrito. Para continuar acompanhando a série de H11 e 1 de outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço.